Solamente, eu gosto, eu, pô, eu, eu, quem não gosta de ter coisa, né, eu sou meio, eu gosto de ter as paradas. Acumulador. Mas, é, eu sou um pouco acumulador, não tanto quanto você aí, não tanto quanto, não vou, não vou provocar a tua, né, pra, porra, pra criar um clima, não vou criar um clima, enfim. Ah, pode falar, pô. Não, porque eu vou criar um clima, porra, em casa, pra que que eu vou criar um clima em casa de graça? Ah, tua mulher é o acumulador. Sim, claro. Não, olha o que, não que a Paula acumula, olha lá, já entrou, fudeu, já, já fechou, olha lá, quer falar, quer se defender? Eu, não vou. Guarda, coisa inútil, é você, tá? Guarda a caixa, essa caixa aqui, pra que que é essa caixa? Não sei, pode ser bom um dia, guarda essa caixa. Ei, ei. Eu vou contar uma história rápida. O Luizinho começou assim, eu não vou também criar um clima em casa. Paulo, um dia, na moral, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Puta! Vou contar uma história pra vocês, vou contar uma história pra vocês que aconteceu. No meio da pandemia, comecei a narrar um monte de jogo em casa, pra NBA, pra TNT, comecei a narrar uma porrada de jogo em casa. Eu gosto de imprimir meu material. O que que eu fiz? Comprei uma impressora, irmão. Comprei uma impressora. Fui lá, cheguei e falei, começa a pesquisar aquela porra que eu comprei uma impressora. Só que eu esqueci de comprar aquela resma, né? Aquele bloco, aquele chamequinho lá hoje. Aí, tu vai muito bem no coletivo, viu? O coletivo de papel é pra quem sabe. Não, coletivo de papel é pra quem sabe, irmão. Mas eu vou confessar pra você. Isso aí, quem me ensinou foi minha mulher, que eu não fazia a mínima ideia. Eu falei assim, cadê aquela... Cadê aquele conjunto de... Cadê aquela porra? Aquele chameque, aquele chameque. Aquele chameque. Aquela porra. Eu sou fã de coletivo, irmão. Aí ela disse, não, você quer o quê? Uma resma? Eu falei, caralho, mané. Eu sofri e soltei. Vou te contar o negócio. Pensa a atenção. Ela falou assim, não, 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 não. Eu falei, vou ali na American Store. Vou ali na American Store. E vou comprar a resma. Vou comprar um pacote de papel, de folha. Tu vai fazer um geogestra aí, a gente... Falta 10 minutos pra acabar. A gente é um merda mesmo. Não, geogestra é... Geogestra é outro. Pô, vamos fazer um geogestra, mané? Vamos, vamos gel, vamos gel. Falta 10 minutos, a gente faz 15. Porque, pô, vai jogar um gás aqui de 10 minutos, cara. Escuta, deixa eu terminar de contar a história rapidinho. Conta a tua história, meu irmão. Não tô te impedindo, não. Aí eu falei, vou ali na American Store. Vou comprar um... Porra, alguns pacotes de papel lá pra nós. Ela falou assim, não, não precisa não, precisa não, precisa não. Eu tenho aqui. Eu falei, como é que tu tem uma porra de uma resma de papel aqui? Ela falou, não, não, não. Isso eu trouxe quando eu me mudei lá pra outra casa. Eu falei, peraí. A gente mudou, a gente mora junto, acho que uns 6 anos. Ela levou. Ela falou, não, não, mas isso aqui era de quando eu morava no interior. Antes de eu voltar pro Rio, que eu tinha impressora no interior. Veio pra mudança quando eu voltei pro Rio. Veio da mudança do Rio pra quando a gente morou junto. Veio do Rio pra São Paulo. Porra! Porra! Irmão! Ah, peraí. Eu vou pegar pra ver se tem um ano aqui. Deve tomar esporro. Ah, tu vai tomar esporro. Aí, ó. Deixa eu ver o ano. Tu vai tomar esporro. Ela não quer que eu olhe o ano. Eu tomei esporro. Não, realmente. Deu ano, deu ano, deu ano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O papel deve ser de 99, porra. Porra! A árvore que já tá grande de novo. A árvore já tá um IP de 3 média altura gigante. Só não é de 99. Não, realmente ela ficou chateada. Então eu peço desculpa pela exposição. Agora já era. O papel só não é de 99 porque ele é reciclado. E reciclado em 99 não tinha. Só tinha aquele papel branco. Esse aqui deve ser de 2004, 2005, 2006. Mais ou menos isso. Caralho! 20 anos de papel. Porra! De novo. A árvore já está gigantesca mais uma vez. Usou, não. Tá usando? Não é útil? Tá usando. Perfeito. Achei maravilhoso. Cara, moleque. Achei maravilhoso. Ai, moleque. Essa discussão é. São as mesmas que eu tenho com a covas aqui, irmão. Pô, caralhozinho. Cara, eu... Caralho. Eu não vou nem falar nada. Não, eu arrumei um problema desnecessário aqui. Desnecessário? Troco de nada. Troco de nada. Fica falando pra mais de 10 mil pessoas. Começa a aumentar. Por um entretenimento assim, porra. Só se fodeu. Se fodeu, é saldo errado. Isso que é triste. Cara, eu falei isso semana passada na live. A Ana Beatriz tem o sonho de vender minhas camisas, né? É o sonho da vida dela. Aí ela abriu aqui meu armário, mano, e descobriu que, tipo assim, das camisas de 97 do Vasco, eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 8, a 9, a 10 e a 11. Caralho. Todas iguais, pô. E ela se revoltou, pô. E ela falou, vai vender essa merda. Eu falei, caralho, você tá maluco. Como é que eu vou vender uma camisa 5, ô Luiz Felipe Freire? Do Luizinho, pô. Como é que eu vou vender a camisa do Luizinho, porra? Não tem como. Não dá pra vender. E a 6 do Felipe? Vou vender? Eu sou louco? Gente, que é isso? Não tem como. Nunca. Você tá maluco, pô. Enfim, aí ficou um clima ruim, pô. Vamos pro gel. Vamos jogar.